Diante das dificuldades impostas pela pandemia, a Energiza resolveu ampliar de 12 para 24 vezes o prazo para pagamento de contas de luz em atraso no estado E esse parcelamento permite que você diminua o valor da parcela e com isso tenha mais capacidade para pagar ao longo desse tempo Até agora, mais de 62.500 famílias já optaram por fazer o acordo usando apenas essa modalidade Poderão parcelar seus débitos com condições especiais todos os clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais Esse pagamento e esse plano pode ser adquirido de forma muito fácil, basta acessar o nosso WhatsApp pelo telefone 99999-7974 Você vai escrever a palavra parcelamento, vai interagir com o nosso atendente e escolher a opção pagamento por cartão de crédito Vão subir lá as possibilidades, você pode fazer em até 24 vezes, não necessariamente precisa ser em 24 vezes E escolhendo você já efetua a contratação do serviço e passa então a pagar através do cartão de crédito Outro canal para negociação é o site, basta acessar a agência virtual www.energisa.com.br Realizar o cadastro e selecionar a opção negociar dívida No app Energisa On, só clicar no ícone parcelamento TV Chapada, canal 7, sempre com você Tchau Tchau